Olá pessoal, oi, meu nome é Maicon, sou professor e apaixonado por jogos de poder, já eu fiquei aqui nos 80, fiquei em infância, e hoje eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre, nós sobre decisões de digital e analógico, então, PMJ, já jogou, e S, então, legal, é, vamos lá. Então, a gente é um produto, uma tendência dos jogos de papel, o uso de equipamentos eletrônicos, sejam aplicativos, sejam aplicativos de CD, seja por algumas coisas mais avançadas para o papel, tá, então, vamos lá. Quando as coisas que é, tem o produto do jogo para fazer hoje em dia, é o uso do aplicativo, substituído, mestre, skipper, ou, é, alguém comanda esse jogo, antigamente os jogos eram, basicamente, você jogava, porque são amigos, para ver quem é o melhor, hoje em dia, tem muitos jogos que são competitivos, que são competitivos, você joga, ou seja, joga quanto o caldeiro, ou, quanto o mestre, quanto alguém, só que isso demanda muito tempo, normalmente, quando o jogo é o cara que é, cuidado com o jogo, aí ele vai fazer o que, vai contar, então, não é só assim, para ele sentar e jogar, e, não fica tipo, bem, para quê? Bem para facilitar isso. Então, eu vou pensar na mixa da vida, e mostrar para o que está mais k économico que está mais pra mim, me dá instrutor, clássico, aprendendo a vida, estou torcendo a vida, ou seja, galera, possa praticar, mas o pessoal tende a grande principal espaço pra fazer o que está mais problemático. Esse é o problema da aplicativa Quantify, esse é o trabalho. Então, o aplicativo, aqui ele não está com som, mas ele tem um fundo muito diversivo. Então, esse aqui é um grupo baseado no grupo do Lovecraft. O Lovecraft, quem não conhece, é um de vários produtos do Word. Stefan King, qualquer um desses grandes, os produtos, eu vou perguntar qual é a influencia dele, Lovecraft. Você costuma entender que o Lovecraft tem um lugar especial na aplicação que eu amo, Ele é um erro de suspensão e ele é o criador dos pontos. E vários outros pontos que são universitários no Brasil. Então, o aplicativo, ele vai te mostrando um mapa, você vai vendo jogos, assuntos times, você vai ali conforme o aplicativo vai te instruindo. Então, isso é muito bacana, porque fica muito fácil, com relação ao grupo, é muito fácil. E tudo que o jogo vai te dando, vai funcionando. Como só você clicar. E aí, tu vai te dar uma transmissão, vai te falar o que isso. Aqui, ele fala, ó, a porta leva a outra, as partes para o fundo da mansão. Eu posso... ... tentar... ... e o mapa vai se revelando. Então, isso é fantástico. Por que? Por que? Porque deixa livre de uma sensibilidade além. E... ... o jogo em si, ele vai jogando. Vai sendo resumido. Aqui, vai jogando com o problema. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, eu não quero isso. Pera que eu quiser jogar com um jogo eletrônico, eu posso jogar. Eu estou com o tocador. Mas, isso aqui é só uma boa. Você não tem posição de miniatura, você não tem posição de monstro, você não tem posição de nada. E só que diz, aonde você vai. E o que eu achei fantástico, esse jogo é um 18 metros. É um fute do lado perto do seu lugar. Eu joguei quatro vezes na primeira missão. São quatro pessoas na casa de lado. Nenhuma vez foi igual. E isso é o fantástico. E quando você entra na sala, dirigir em uma sala, ela fala, Para quem é que jogou de água, três vezes, cada vez que você entra com uma massa morra, tudo é novo. Então, cada experiência que você entra no jogo, é uma experiência nova. E isso é uma rejeitabilidade gigantesca. Gigantesca. Quando eu fragei quatro vezes na primeira missão, nada foi igual. Um chefeão final foi o mesmo. Foi o mesmo. Só que as quatro vezes eu tinha uma maneira para eliminar ele. Então, isso é muito importante. E aí, vai demonstrando as coisas. Então, você tem aqui. Não dá nenhuma coisa que eu preciso colocar. Tudo que o jogo vai precisando, você vai pegando uma caixa e vai colocando. E aí, olha só. Depois que você termina a fase do investigador, o aplicativo te leva para a fase do molde. E aí, ele te diz o que você quiser fazer. Uma vantagem e outra vantagem é que se você, nos jogos antigos, alguém quer incluir pelo menos uma roça. Para saber todas as possibilidades dos monstros. Saber para onde ele vai. O tipo de ataque. Aqui é tudo popular do aplicativo. Então, nos jogos que tem aplicativo. Os aplicativos dos smartphones e fly ainda eram específicos. Um certo corrimento. Eles estão travando bastante ainda. Mas, tirando isso, eles estão bem na plana. Outro jogo que eu não trouxe aqui. Mas, também, é nessa... Com o uso do aplicativo. É o X-Fone. Não sei se alguém já jogou no computador. É um jogo de turno. Você está combatendo anelismo, na versão anelismo. E aí você vai fazendo as missões. As missões são todas programadas. É um jogo em tempo real. Isso quer dizer que você não tem muito tempo a pensar. Você vai programando a operação de cartas. E o aplicativo sempre fica cobrando. Olha, quer terminar o tempo. Estourou a aprovação. E aí, depois que todo mundo termina o tempo, você programa todas as configurações. É bem legal. Só por aqui. Então, os aplicativos servem como mestre de jogo. Que é como eu mostrei ali. Outro que é... Um jogo que é bem bacana. Que tem controle de mercado. É Wall Street. Que é um jogo da grow. Normalmente, o pessoal tem um pouquinho de conceito com os jogos da grow. Mas, é um jogaço. É um jogo brasileiro. É um jogo dos anos 80. E vários redes fizeram aí. Um aplicativo, ele vai comandar toda a bolsa. Então, o jogo é muito bacana. Mas, é muito trabalhoso. Cada rodada, você... As ações de uma empresa que vende mais. Ela vai ter mais no mercado. Então, ela afeta todo o mercado. Você tem que fazer isso. É muito chato. É muito chato. E agora, o aplicativo é fantástico. O aplicativo deles, é... Tem um TR Code. Então, você abre uma carta que ela vai começar no mercado. Você vai no TR Code. Ele já puxa no aplicativo fazendo todas as atualizações. Facilita muito, muito, muito. Então, tem outros jogos que tem esse sistema do mercado, né? Então, o controle da parte do mercado. Outra coisa que é bem comum agora, é a pontuação. Tem alguns jogos que a gente costuma dizer que são salada de pontos. Você pontua praticamente até por abrir a caixa, basicamente. Você mexeu, você marca ponto. E isso é muito difícil de você controlar. É muito difícil. Porque o jogador que é mais experiente, vai saber todos os pontos dele, todo o quarto. O jogador que é mais experiente, às vezes ele fica um pouquinho confuso com o controle de marca ponto. E esses aplicativos são feitos por fãs. Na maioria deles, que compram o ponto, são feitos por fãs. O cara que faz lá, bota nas lojas do Black, do Android, do Google, disponível sem custo algum. Você não paga nada. E te facilita muito. Eu uso vários. Para alguns jogos como o Seven Wonders, que vocês só conhecem. É um jogo de terra de cartas fantástico, fantástico. Só que ele tem muita situação e no final, sem o aplicativo, os quarenta vezes vão colocar como todo mundo. Você joga em cinco, dá muito. E é para o aplicativo que você vai jogar esse cara em cinco cartas. Você tem que se colocar e o aplicativo vai do outro. E ali, existem alguns outros dispositivos eletrônicos que também servem para auxiliar no jogo de tabuleiro. Principalmente em tempo real. Tem um jogo do mestre do Plata, que é o Space Electric. É fantástico. É um jogo sci-fi. Você está dentro de uma nave e se você vai fazer essa nave funcionar. E só que o cliente avisou que essa missão você está indo para recuperar a caixa preta de uma outra nave que foi atacada. E quando você descobre esse jogo, você já está sendo atacado. E aí, tem uma... Isso é um... Não sei se pode transformar em MP3. Não sei se você está falando. Você torcer tantos inimigos. E aí, você vai se desgramando e vai rolando. Tem um outro jogo que é dançamento agora. Que é o Golly Arcan. Eu não consegui muito material dele porque ele é bem novo. Mas eu vou tentar descrever para vocês que é um jogo fantástico. Ele tem dois problemas. Um, que aqui no Brasil não tem ainda. Ele tem algum impacto. Mas ele é um jogo fantástico. Ele tem algumas miniaturas e ele vem com uma caneta dele. Depois, se vocês tiverem oportunidade, vão pesquisar e você encontra alguma coisinha dele na internet. E essas miniaturas, elas têm todas as informações básicas. Força, agilidade, todas. Quando você pega com essa caneta, ela tem um pontinho ao geral, como se fosse um terremoto. Só com uma caneta especial. E ela abre o aplicativo, todas as informações. E o tabuleiro também tem isso. Então, o que acontece? Se você quiser fazer um movimento, você faz um movimento e pinga no tabuleiro, com a cadeira e na miniatura. Se você tentar fazer alguma coisa ilegal, ele vai usar um movimento ilegal. Então, é fantástico. É um dos jogos que eu queria muito, da minha apreensão, porque é muito bacana. Só que ainda é muito novo. E eu não tenho só ainda muita informação. Porque no Brasil tem as coisas que as pessoas querem viajar para o céu. Então, é muito bacana. É muito bacana. Outra coisa que eu gostei bastante... Deixa eu só acertar uma olhada aqui. Eu sempre fui apachecado para os jogos eletrônicos. E uma das coisas que tem acontecido nesses últimos tempos é jogos eletrônicos ganhando suas versões do board game. Teve o Dark Souls, que é um jogaço. Jogo de PC difícil pra caramba. E no jogo de tabuleiro também é muito, muito difícil. O Dark Souls tem umas minhas letras lindas. Eu abri, eu esqueci do prazer. Eu queria prazer pra vocês verem, mas eu também esqueci do prazer. E baseado nos jogos eletrônicos. Mesma história, mesmo lore. Bem legal pra quem é fã do jogo. Difícil de conseguir, necessariamente coletivo. Mas eles ainda se encontram com as copas da New York City. E o Witcher. Jogo de RPG de PC fantástico. O universo do Witcher é absurdamente gigante. E no jogo de tabuleiro também. Você tem várias missões. Você anda, você pega missão, você ajuda a moça da taverna. A mesma ideia do jogo eletrônico. Dos jogos que vieram do PC pro board game. Esse é um dos que mais conseguiu trazer os elementos do jogo eletrônico pra aqui. O mapa é o mesmo. Dentro das proporções, o mapa é um jogo de eletrônico gigante. E você vai fazer as missões. Gears of War é a franquia favorita dos jogos eletrônicos. Também um jogaço. Esse você joga cooperativo contra os usuários. Mesmo esquema do jogo eletrônico. E o Resident Evil The Board Game. Esse... Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia fazer nenhum apoio... Nenhum financiamento que eu tinha vindo por causa do dólar. Só que não teve como. Quando eu vi o Resident Evil The Board Game. Eu falei, cara, o Resident Evil The Board Game. Ele é lindo. Ele tem mais... Hoje eu... São mais sequidíssimos no financiamento coletivo. Ele já quase chegou a um milhão de dólares. Financiou rapidíssimo, rapidíssimo, rapidíssimo. E ele é baseado no... No... No jogo 2. Quando ele tem a delegacia. Todos os elementos que... Pra quem jogou o Resident Evil vai reconhecer lá. Vem duas caixas. Uma caixa... Basicamente é só miniatura. A última vez que eu vi, tava... Passando assim, miniaturas já. No lançamento coletivo, normalmente quando você vai até as métricas, vão adicionando coisas. E... E o teu frete cada vez muito mais caro. E... Então, esses... São jogos que... Fizeram muito sucesso e vieram do... Do PC pra cá. Ao contrário, a gente tem vários jogos. Porto Rico. Hoje em dia... Hoje tem um jogo na Steam. Que você, se possível, consegue simular vários jogos de... Caroleiro. Se joga do Porto Rico. Se joga do Upside. O nome dele é... Devotato Simulator. Basicamente tem... Praticamente todos os jogos lá. E eu trabalho em português. Para os brasileiros. Fazendo esses modos. A Steam tem essa escama do... Você pode fazer o jogo. E colocar disponível para alguém baixar. Na oficina, né? Então é bem legal. É... Uma opção bacana para quem quer comprar um jogo aí. Aquela pergunta... Será que eu vou gostar? Será que esse jogo vai ser legal? A opção é você testar ele. Hoje em dia tem comunidades no Facebook. Você acha que ele pode ficar com 10 minutos. Você entra lá. Marca de jogo. E... Dá para aproveitar bastante. Dá para conhecer bastante os jogos lá. É... A gente tem um designer bem famoso. É o... É o Carlos. Gosto muito dos jogos dele. Ele... Esses... Esses designers brasileiros têm usado essas plataformas para testar. Uma das coisas que você faz no jogo. Você tem que... Ele tem que ter muita mesa. Para você... E assim que você vai descobrir a falhas. Erros na mecânica. Às vezes na cabeça do designer isso não vai ficar perfeito. Então tem que falar assim. Você não está pegado. Está estragando o jogo. E é difícil eu... Se você não for um designer de uma capital grande. É... Que tem vários eventos. Você não consegue colocar teu jogo tanto na mesa. E o pessoal tem feito isso. Tem feito nas plataformas eletrônicas. Aí coloca... Coloca na Steam. O... A Steam tem dois jogos aí. O... 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 O pessoal testa. Reporta. Então... Para quem pensa em... Criar um jogo. A primeira coisa é pensar que... Que o jogo parece que estava na tua cabeça. Mas nunca está. Se você não apontar ele a primeira mesa. Tem muita mesa. É... Eu tenho contato com alguns designers. Provares. 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 O próprio Sérgio Malabão. Os dois que saem. Lançam jogos. Jogos deles. Normalmente estão lançando primeiro fora do Brasil. Depois indo pra cá. É... Teve agir como a... Fantásticos. Os dois que estiveram lá. Lançando jogos. E... Conversando com eles. Sempre perguntam. Qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade é... Arrumar pessoal para... Para testar um jogo. Então... Por que se possível pessoas. Pessoas que saibam jogar. E tem o contato... Um grande jogo. Eles vão poder falar. Ó... Quebrado. Que funcionando. Então... Esses são... São... As opções do board game. Que foi pro... 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 Pro computador. Sem contar... Aplicativo celular. Você consegue jogar... Esplendor. Esplendor. Tem... Mistério. Tem vários jogos. Se procurar pro board game. Qualquer loja. Se você jogar... Se você jogar... No Android. Ou você vai encontrar... Vários jogos para você jogar. Vai ser... Você vai poder... Eu não perdi algumas horinhas... Nas filas. Jogando algum joguinho ali. E é... É bem bacana. É... O pessoal que chegou... Com mente... Então tá... Sei se vocês querem fazer alguma pergunta... Falei um pouco rápido. Desculpa. 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 O Tomápolis... Eu tomo uma proporção gigante no Brasil. É... Movimentando milhões. Milhões e mais milhões. A Calápolis, que é uma das... Das empresas lindas do mercado... Os números têm princípios gigantes. É gigante. É... É absurdo. E cada vez tem vindo mais lançamentos. Quando eu voltei a jogar... Eu voltei a jogar... O board game em 2012. A gente tinha... Sem brincadeira. Menos de 10 tipos de português. De jogos modernos. Tirando War. Bando Jogo da Vida. Bando Jogo da Vida. Bando Jogo da Vida. Bando Jogo da Vida. Porque... Jogos modernos... Eu acho que a gente não devia ter uns 10 jogos. Os 10 tipos do Brasil. E foi quando... O start aqui no Brasil... Foi um jogo chamado... Zulicide. Que... Eu lembro até hoje... Quando eu vi o jogo... Era no auge do Dark Dead. Eu falei... 5 ou 10. E... A Calápolis... É... Nos fez esperar a madrugada toda. Eles liberaram a... Ele era até hoje. Eles liberaram... 3 horas da manhã dentro do jogo. Quem que dorme? Eles ficavam lá. F5. 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 Hoje em dia... Eles imprimam em... 10. 15. 15. Esse primeiro jogo... Meu amigo... Presta no Brasil. Eu fiquei lá. 3 e 1. Comprecadinho. Meu amigo... Dormiu... Porque as 6 horas da manhã... Não tinha mais. Não tinha mais. Não tinha mais. E aí... A gente fez... Não tem mais. Vai a frente. A Tevir... Que é... Fixo... Uma das piqueiras... Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. É... Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Começou a investir também. Começou a vir. Começou a trazer. E aí, a gente começou a falar, pô, vai ficando legal a vida dele. Então, a Galápos fez por 15, eles estimavam que falharam 15 milhões. E eu posso perguntar, se eles fizeram, eu sei. Então, é uma coisa que vem crescendo, é uma coisa absurda. A Galineu fez uma matéria bem bacana, falando sobre o crescimento de o Vince Vader. Esse cara é um dos piloneiros do Brasil, ele trabalha no jogo, ele envolve jogos empresariais. Ele é só o cais para o mundo, o empresário, eles são bem legais. Existem algumas empresas, os primeiros duas, que a entrevista de emprego é um cara de jogo de vídeo. Faz a entrevista jogando, porque ele sempre começa a jogar. No jogo de tabuleiro, existe uma coisa chamada player alpha, que é o cara que não deixa ninguém jogar. Não, faz isso, faz isso, faz isso. Eu era assim. Isso é terrível para o jogo, porque você acaba com as entrevistas. Então, eles, enquanto estão jogando, eles vão vendo como é que a pessoa se comporta, se ela é um líder, mas o líder sai. Não vai ficar, não sei o que tem que fazer. Isso é uma coisa bem legal. Então, esse cara tem desenvolvido e é professor de designer, tanto como jogos eletrônicos, como os tabuleiros. jogando. Nessa matéria, eles mostram que, segundo a 20, que é a... Porque os jogos de tabuleiro vão com a 4ª posição, mas menos. Então, perde pra algumas, pra alguns, carrinhos, os coletivos estão na frente. Mas, tem mais uns 3 anos que ele só vem com o sujeito. E cada vez, tem aumentado. Vamos aqui, o Kickstarter. o Kickstarter é um aferramento, um site, que você consegue financiar o seu projeto. Você coloca o seu projeto, e isso nós vamos financiando. Então, tem várias tarefas. Por exemplo, a favor de R$10,00, R$19,00, vai dar no manual. R$120,00, todo mundo nos aleatório. Você tem a própria do jogo, e assim, isso vai ir seguindo as medidas. O Kickstarter, em 2015, em 2016, eles não discriminaram os dados, mas, em 2015, os jogos de tabuleiro já financiaram 4 vezes mais que os jogos eletrônicos. E, em 2015, é absurdo. Tipo, os Unicide, que é, sem dúvida, a FedEx, já amei, não voltei a jogar. Eu não lembro se eram 500 mil dólares, ou eram 300 mil dólares, pra você financiar o jogo, pra eles acontecerem. E 4 horas começou. Os Unicide, no primeiro dia, deu 1 milhão de dólares. É absurdo. E os últimos Unicide, mostra que o jogo de tabuleiro tem financiado muito mais fácil, e tem novos projetos. Tem muito mais projetos do que o próprio jogo eletrônico. Eu coloquei alguns, 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 na verdade, os links, de alguns carnais do YouTube que eu recomendo pra vocês, se vocês quiserem dar mais uma olhada sobre o mundo do jogo de tabuleiro. Ouvir dos jogos, um instante fantástico. É muito bacana. É bem divertido. Ouvir dos compreendos, você se faz bem compreendos os jogos, você consegue dar uma ideia, você consegue entender se o jogo é tímido, você vai gostar ou não. O Google Maps, o Jack, o Guinta, o Jack é um dos caras que mais ajudaram no crescimento do jogo de tabuleiro. Ele tem uma empresa onde eles traduzem jogos, revisam jogos, muitos jogos da Devir, da Maps, façam com a mão dele. Canais do Twitch TV, que transmitem jogos de RPG e jogos de tabuleiro. O Pluntar TV, se alguém que joga ou joga o LOL, principalmente na ação dele, trabalha com isso, é um dos pioneiros do Sporting Sports do Brasil, e o Home TV, o General Gazecos. Gazecos, gente fina demais de coletiva. Um dos melhores bests da jornada de RPG e a maior campanha e andamento de TV deles, a Globo, os jogos de 80 e outros, que joga a cada 15 minutos. Pra quem gosta de jogos que fala, o General Gazecos é RPG, é uma opção. E a Lutopag, que é o nosso portal no ar brasileiro. Eu, ativamente, usava muito o Word Game P, lá você tem todas as informações dos jogos, você tem o mercado, mas eu migrei pro brasileiro, Lutopag, é bem legal, você consegue comprar. Coloca a planilha de desejo, todas as contas, pra comprar outro jogo. Estão gordando real? Também usava na piece de roupa quepperam Alorsista belautório, mas eu tinha de novo organização dos mar sido lento. Não esqueci de deixar para você continuar. É pensada para comprar um dia. O que é que você sente na участão Creator? Eu lembro. O que é que o Silkmanrande é um Estado para ganhar um dia. Você quer dizer, professores, você já tentou fazer um jogo com RPG, o Cartier, o Board Game? Tá, RPG, eu nunca criei um sistema, mas eu sou apaixonado por criar cenários. Então, uma das minhas últimas campanhas foi no Universo de Vanderham, que saiu agora, viu no meu coração, vejo todo ano, sou apaixonado pelo Universo, e o cenário que eu criei era exatamente como o Decker foge no final do curso. Desculpa isso aqui, eu não tomei um spoiler, foi essa que aconteceu. E a aventura, eles começavam ali. Jogos de tabuleiro, eu tenho dois que estão lá na Invento, que eu criei pra Invento. São bem simples, e é pesado no clube das crianças que tem que jogar na semana-feira. Então, são jogos bem tranquilos, bem fáceis pra ninguém no jogo de dado, mas a gente tem que contar as sequências. Já judei alguns projetos, prestando, dando trilhão, dando dado, mas não tenho assim nada, meu, grande, dispensado. Aqui, não sei, você é da onde? Barigato. Barigato. Aqui em Beltrão, aqui pertinho, a gente tem a Sherlock S.A. Não sei se tinha algum falado, perfeito? Eles lançaram o Possessor Arcana, um Dungeon Power fantástico, bem bacana, do Thiago. E eles estão trazendo algumas coisas, mas eu sou isso mesmo. A RPG, cara, tirando o sistema, cenário, eu já fiz. Mundo de Thiago, criei cenário baseado no mundo de Thiago. Das plantinhas que eu gosto, Bona, Order for Craft, essas plantinhas que eu adoro, eu já fiz cenário de certeza. Peguei o que já, o universo já tinha e criei dentro disso, né? Cara, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Por exemplo, no cenário do Thiago, uma coisa que provavelmente não existe no RPG, mas esse é o grupo, é a corrupção. Então, ah, e a corrupção eu deixava pro personagem usar, ah, essa robagem não me favoreceu. Quer retomar? Então aumenta a corrupção aí. Só que chegou no 10, já era, passou por lá de lá. Então não tem mais volta. Então, são detalhezinhos assim, mas eu nunca pensei nisso. Então, quer retomar, o dinheiro é possível. Porque nós jogamos o B&B e a gente se inventa procurando cenário pra jogar. Aí é pra vocês não. Sim, é. Vou pensar nisso. O voluntário do B&B, ele tá rolando com a mesa dele. Era pra ser semanal, mas eu achei agora até 15 na aula. E eu não tô jogando essa, tem uma mesa presencial, mas no novo íntimo, mas no novo íntimo eu não tenho que jogar, ele é do Rio de Janeiro. Mas eu tô ajudando os bastidores. E o cenário a gente tá fazendo assim. O cenário, basicamente, quem tá criando é o... A galera aqui do chat tá acompanhando. E aí eu vou mostrar o foco. Pessoal, o que vocês querem aqui? Ah, vocês querem dragão. Ah, eu quero mágoa, eu quero não sei o quê. Eu vou de um campo e aí a gente vai direcionando o cenário com um campo e um universo conforme o pessoal do chat vai dando, vai expandindo. Então é muito bacana. Vai, tá sendo uma experiência bem legal. E outra pergunta que você conheceu. É, você fala que o jogo vai ser mais gostoso de jogar. Desculpa. Tinha que eleger um jogo que seja melhor. Entre todos, e aí considera RPG. O jogo que eu mais joguei, cara, esse é um problema. Porque... A minha lista dos favoritos é que muda. Mas deixa eu pensar. O D&T é um jogo de coração, cara. MPG, eu tenho alguns jogos da goleira no meio do D&D. O D&T tem um especial... Um lugar especial em inauguração. Porque eu conheci o D&D e falou, na verdade, que é o do Cavaleiro Dragão. Falei pro cara que tem um negócio massa. Aí o amigo falou, cara... Um colega da escola tem um jogo que para economia parece com um desenho. E aí a gente foi atrás. E aí a gente achou a edição da cataca de vermelho em Tidora. Isso em 94. Um diazinho. E aí... Foi aí que eu me separei um pouco dos jogos do tabuleiro. E aí eu comecei a jogar bastante RPG. E aí... Daí pra frente eu julguei muito RPG. O meu grupo de jogo de tabuleiro... Ah... É o mesmo que a gente jogava RPG antigamente. Só que o RPG tem aquela coisa. O pessoal vai casando. Vai aumentando as possibilidades. Ó, hoje eu não posso jogar. A esposa quer que eu... Alune a... Isso aqui. Aí quebrou mesmo RPG. Então a gente finalizou o jogo de tabuleiro Por causa que eu faço 10% de idade. Não precisava abrir o público, o pessoal, o 100% do mesmo pessoal. Só que, por exemplo, eu tenho muito de tabuleiro. Ele não. Basicamente ele não tem a parte da interpretação do RPG. Então tem se você não quiser. Porque normalmente a gente joga e... É que parece que ele termina RPG. Então... Eu sou... É o meu estilo favorito de tabuleiro. Eu gosto muito de Eurogame hoje em dia. E os jogos que eu consigo dizer que é pra você se andar. Se tem medo de jogar. O cérebro vai derreter o tanto que você pensou. Múltiplas possibilidades. Estratégias diferentes. É aquela coisa mais competitiva. O RPG é aquela coisa mais cooperativa, né? Jogos mais competitivos. Tem aquela coisa estratégia de estabilidade do Eurogame. Então... Também... Também gosto bastante. Mas se eu tivesse escolhido um único era o D&D. Sem dúvida alguma, ele... É o jogo da minha vida. Mais uma pergunta. Pode continuar perguntando? Pode, pela vontade. É... Você vê um pouco do professor que ele joga o estilo do Catan? Cara... Catan... É fantástico. Eu tenho... É... Todos os canções que saíram do Brasil. Não são muitas. É... Eu não comprei as canções fora porque ela não bate as pessoas do bairro. O cara tá tão... Eu... Esse é um... Ele inaugurou uma categoria chamar conhecido... Hoje... Eu não vi. Esses jogos mais mentais que você precisa criar uma estratégia. Então... O mercado brasileiro... É... Olhando pra comunidade... Ainda não é... O estilo do jogo favorito. Mas cada vez tem mais espaço. Porque... Eu consigo dizer assim... Você vai trazer um cara pro jogo. É um cara de jogar pra RPG. Cara... Mostra... Um Dungeon Drop. Que o cara vai se apaixonar. E... Amanhã o pessoal acaba vindo pela... O... Vem a essa veia com RPG. E aí acaba o conhecimento dos jogos. É... Os designers brasileiros... A maioria deles tem que fazer o quê? A maioria deles é... 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 Esse formato. E vou te ser sincero. Eu... Hoje eu vi pra quem jogar eu do que... Do que... Dungeon Drop. Porque... Ah... É... É... Eu adoro esse doido. Eu brinco pela troca de uma cabeça. Meu Deus, porque dor de cabeça. E ninguém tá cansado. Então... Isso me fascina. E é aquela coisa que você não tem... Ele vem quase com nada de sorte. Se você perdeu... Pra um cara era melhor. Porque ele vai ter que se superar. E isso eu acho legal pra ele. Sua outra vez. Ei, por favor. Eu acho que tem que passar maisinha. Aqui. Como é que se accidents? Felipe... Ele kuvouВОIs, que moments... Felipe... Isso é muito legal... Eu tinha guardado pra quem perguntasse por mim mesmo. Você perguntou várias vezes. Cara, a mil ou dez foi utilizando pra quem jogou aqui. E me calma a boca. Esperem que você goste tanto quanto eu gosto de novo, cara. Se gosta de quem, você vai pra frente pra você, muito mais. Mais alguma pergunta? Pessoal, então, é... Tem um processo seletivo, assim, ou alguma forma de conseguir entrar? Cara, daí é bem complicado. É só querer. Tipo, o nosso grupo começou assim. Ah, vamos jogar e tal, a gente precisa jogar. E aí, no ano passado, na Gamer Show, no próximo ano passado, o pessoal falou, ó, vamos fazer uma mostra, vamos disponibilizar. Não, o cara aí, qual que é o nome do grupo? O que, basicamente, o grupo tem um nítio sensível pra jogar. Então, a gente, tipo, não tem caixa de divisão, não tem nada. Normalmente, a gente joga no SESC, tirando, pelo último sábado, que era a gente, o nosso evento na... No lar da liberdade. Então, basicamente, é ir lá jogar. Tipo, o pessoal chegar lá e... Ah, o que vocês estão fazendo? Ah, eu vou jogar no SESC, pode jogar, tipo... Mesmo o esquema do... Não tem... Não tem nada. É, basicamente, um grupo de amigos que, tipo... Ah, quero jogar. Chega pra gente. A ideia do... Dos eventos, ou... Ah... É, tipo, uma loja. Então, quanto mais pessoas estiverem jogando... Por exemplo, a gente tem um sério problema aqui na cidade, mas a gente... Como é? Não tem como comprar jogo aqui. Tem uma loja que tem, e que o preço é absurdo. Pra dois jogos na internet, dois jogos iguais, e pagar o cliente, você tá barato pra comprar na loja. Então, isso por quê? Também não tem muito... Não tem muito... Não tem muito... Se você joga, o cliente, até quando mora. Então, o... Tudo que a gente faz é pensando em... Procurar. Quanto mais pessoas se estiverem jogando, mais vão... E isso é uma coisa que a gente tem... Grupo... De pessoas que trazem... Procuramentos naturais. Pro Brasil inteiro. E o único... A gente não joga nada... Nem a arquitetura, nada. Em busca de tomar o roda. E essas pessoas trazem a mesma coisa nas suas visões. Porque... Hoje em dia, a gente acredita que... O nicho, a galera que gosta, todo mundo conhece, todo mundo sabe como jogar ou como adquirir isso. Então, o que a gente faz? Nos eventos, a gente leva... Eu levo um jogo de Star Wars. A fã de Star Wars fala... Pô, Star Wars! Star Wars, um jogo. Vamos ver? Você tem aí, vamos jogar. O cara do Game of Thrones, ó... Aqui, Game of Thrones. Vamos brigar? Você tá aqui, vamos brigar e vai na série. Então... A gente tá tentando pegar esse pessoal, quem se interessa. Então... Que basicamente, um jogo. Muitos jogos são os caras. Tem uma irrelevante. Segredito americano. E alguns não. E aí, ele tá mais agarrado com o tema. E o tema, normalmente, diferente pessoal. O cara que gosta de Star Wars também. O cara que gosta de... Então, eu... Vou ser sincero. Muitos jogos são poucos. Eu tenho. Ah, mas esse jogo é ruim. Mas eu tenho na história. Mas eu tenho. Ah, esse jogo é ruim pra mim. Mas eu tenho tempo. Ah, esse jogo é ruim pra mim. Mas eu tenho tempo pra mim. Mas eu tenho tempo, né? Que faz pouco. Ah. Meninas do S. Digo com o corpo. É. É. É, é, é. É. É, é. É, é. E aí, você vai fazer o meu corpo. É. 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 Mais ali. É. É. Só pedir quais seriam os iniciativas que os participantes desse robo podiam tomar para ver pessoas que não estão nesse universo para ajudar, para poder crescer mesmo, e ver mais pessoas para jogar. Alô, Wilson. Então, você tentar organizar um evento, mesmo que seja pequeno, dentro do que você tem, é muito bacana. Porque aqui a gente, é difícil dizer porque aqui a Aproveitura do Programa nos recebeu de braço a ver, no Largo da Liberdade que é um espaço fantástico, um espaço muito bacana. Então, para a gente foi muito fácil. Porque o pessoal falou, a gente quer usar o espaço, está aqui, é de vocês. Eu falei, ó, a gente tem que fazer um evento uma vez por mês. Vocês não querem fazer duas vezes por semana? O espaço está aqui. Então, para a gente foi muito fácil. Mas é tentar pegar o pessoal em outra coisa, quando você pensa em se tornar um organizador de evento, as suas compras mudam. Tem muito jogo que eu compro que a minha esposa olha, esse jogo é para o pessoal do evento. É jogo para iniciante. Então, eu tenho jogos na coleção, eu tenho uns 20 jogos, pelo menos, que eu nunca joguei. Que eu só comprei para o evento. Porque são jogos... Porque assim, não é de ser jogos bobos, são bem para iniciante mesmo. Então, se você pegar, por exemplo, um iniciante e largarem para jogar um Zouk, um Porto Rico, com algum jogo muito pesado, com o Cyphe, que o cara não vai conseguir entender, vai ficar complicado. Então, você... Eu sempre digo que é experiência. Você tem que precisar com a experiência da pessoa que você está tentando trazer. Tem que ser um jogo fácil, que ela entenda, que ela sinta que a decisão está na mão dela. Ela jogou certo. Então, ter jogos que sejam fáceis, tentar parceria com a Prefeitura, se tem educação, se tem que ir de esporte, esporte lazer, né? E... E chamando o pessoal. No início não é fácil. Várias vezes a gente tinha... No início, não dava jogo no final de semana. Porque não tinha jogador suficiente. O grupo começou a ficar com 4. Hoje em dia, a gente é... O que joga... Não... Pessoas não jogam todo sábado, mas frequentam os jogos são mais ou menos umas 15 pessoas. E nos eventos, aí... Eu não tenho... Mas é umas 60, 80 pessoas que vão lá. E aí, é aquela... Sim, para a profissional de experiência com o cara. Ele vai a primeira vez, vai a segunda. Mas é... Eu digo uma coisa. Eu já fui em vários eventos em outros lugares, que o tiro de um par, no... Hoje em dia, a gente reflete sobre o que dá, no aula, ali. E eu pensava, pô, quando é que vai ter esse maturando? Aí eu falei, não, só vai ter o dia que eu não disponibilizar e... Juntar o pessoal, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E juntamos ali, vamos fazer o EV, vamos fazer o EV, vamos fazer o EV, e aí as coisas vão acontecer. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido legal para vocês, como foi para mim. É a primeira campus que está aqui, foi muito legal. E eu agradeço para você estar pronto o convite. Fiquei muito feliz. a gente está com um espaço para o EV, vendo lá, com jogos para jogar. Se alguém quiser ir lá jogar, é de graça. Mesmo que eu falei, parar, senta, alguém vai ensinar o jogo, a gente tem algumas opções. Temos opções que é só para visitação, para você conhecer e olhar. São jogos muito demorados, que vão depender de muita explicação. Então, esses a gente não está rodando no evento. Mas a gente tem vários jogos para vocês experimentarem. Obrigado.